Na atualização do servidor chinês de Sangseo Waker, tivemos uma grande novidade que a gente não sabe quando que chegará no global e como vocês já viram na capa, é o mangá do Odysseus. E isso vai mudar muita coisa, afinal de contas o Odysseus é um personagem muito top, entrou ele na poeira divina e muitos jogadores estão aí despertando ele também e vendo como ele é bem interessante, inclusive se você não viu como o meu Odysseus está no global, eu vou deixar nos cards, né? o meu vídeo, eu despertando ele, fazendo as minhas primeiras gameplays pra quem está querendo aí ver os duelos galácticos também. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que o Odysseus vai ficar mais interessante com o seu... despertar, despertar não, com o seu mangá, com os bônus que ele vai ter, assim quem conseguiu fazer também, né? Que o mangá é uma coisa bem mais indie game aqui e também mostrar o próximo mangá. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do NXXXAWay, então bora verificar esses bônus e como o Odysseus poderá mudar, né? Então, aqui a gente vê que temos o próximo personagem, tá com a cara da Saori, eu acho que eles vão voltar a pôr o personagem S, né? Porque tivemos aí o Poseidon, tivemos aí o Odysseus, pode ser a Atena? Pode ser a Atena, mas eu acho que deu você a Saori. A Saori que deu uma queda brusca aí, né? Com a chegada do Manigold, agora com a ascensão do Odysseus, a Saori tá sendo menos vista, embora o mangá melhore os status, mas não é um despertar de armadura que vai melhorar o personagem. Eu acredito que mesmo sendo a Saori, não vai trazer ela pro meta, a menos que tenha futuros combos com novos CRs, novos personagens, que pode fazer uma vantagem com ela, né? A Saori combina muito com a June, mas a June, né? Deu uma queda, então isso também é uma consequência da Saori sair do meta. Se for a Atena, ótimo, porque a Atena é uma personagem meta, mas eu acredito que não. O design é da Saori, ela não está usando armadura igual é a Atena. Então, já especulando aí sobre o próximo, não sabemos se vai demorar muito tempo, igual foi o Odysseus, foi tipo um semestre, né? Pra lançar o Odysseus, eu lembro que o Odysseus apareceu aqui antes do CR dele. Que eu lembro de ter feito um vídeo teorizando, ah, que o Odysseus vai ser o próximo CR, graças ao mangá. E foi anunciado o Odysseus em julho, se eu não me engano, do ano passado. Então, o mangá dele já estava antes de julho, então é quase um ano que o CR do Odysseus demorou pra ser lançado, né? Só estava com spoiler e esgota aqui com a Saori que a gente não consegue conferir o bônus. Então, não tem nada de mais, né? As recompensas sempre são as mesmas aí do mangá. Aqui a gente vai ter mais... Aqui mostra os bônus que ele vai ter. O mais interessante é o último bônus, que é o que vai realmente fazer o Odysseus ficar top, que é o 60 de speed. Aqui a gente consegue ver todos os atributos que ele vai ter. Então, terá aí 11% de aumento de ataque cósmico. O que isso significa? Mais dano, mais cura. Se eu não me engano, a cura dele é baseada no ataque cósmico. É, isso é baseado no ataque cósmico. A cura do Odysseus não é igual a dessa orca, baseada no PV, né? Então, vai aumentar mais cura, vai aumentar mais o dano dele. Vai ter mais 15% de PV, o Odysseus que tem os status bem da hora, né? De sobrevivência, vai ficar ainda mais chato para ser eliminado. E ainda o destaque, 60 de speed. E isso é o que mais muda. Ele simplesmente vai ser o terceiro personagem mais rápido do game. O Ney, quem que é os personagens mais rápido do game? Em quarto lugar, que é quem ele vai pegar... Primeiro, deixa eu mostrar a speed que ele vai ficar para vocês, né? Ele vai aumentar 60 de speed. A speed de base dele é 384, tá certo? E ele vai ganhar mais 60. Porém, despertando o Odysseus também, ele ganha mais 40 de speed. Ou seja, ele vai ter mais 100 de speed com o seu Despertar da Armadura e com o seu Mangá pronto. E ele vai para absurdos 484 de speed de base. Isso não é pouca coisa. Deixa eu só... Aqui o meu Odysseus não está despertado. Deixa eu só ver aqui se eu consigo liberar o oitavo sentido dele. Porque o que que acontece? Eu acho que ele não ganha speed, né? Se eu não me engano, ele não ganha speed no oitavo sentido. Deixa eu só terminar aqui. Deixa eu ver. Se ele ganhar speed aqui... Ah, ele simplesmente vai ser o personagem mais rápido do jogo. 484. 484 mais 30 é exatamente 514 de speed. O que que ele vai ter. Cara, agora vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês quem que são os personagens hoje, né? Que o Odysseus vai ocupar. Quarto lugar tá o nosso amigo... O Death Terrors, né? Com seu 4-4-2. Mais o oitavo sentido, né? Que ele tem também. Então ele vai pra 472. Depois dele temos a Sasha, né? A Sasha também. Ela tem 4-5-6. Com o oitavo sentido, ela vai pra 486. Beleza? Então ela era a segunda personagem mais rápida do jogo. E a personagem do jogo atualmente, no global, é Artemis. Com o seu 4-6-1. Com o oitavo sentido, ela vai pra 491. E o Odysseus, né? Como eu disse pra vocês, é 514. Eu não lembro se o Hypnos, a Athena... Eles não tem, né? Eu não tenho aqui o Hypnos com o oitavo sentido. Mas o Hypnos acho que ele não chega aí a 450. Acho que nenhum outro personagem chega a 450 se não for o Wish. Então esses são os top 3 do global. E o Odysseus vai ser simplesmente o personagem mais rápido do jogo. E o que que isso interfere? Interfere que você pode reduzir a speed do Odysseus para deixar ele mais tanker, como é que a galera gosta de utilizar. Ao invés de usar a lua nova, pode usar um beija-flor, por exemplo, né? No Odysseus. Então essa alteração de ele ser o personagem mais rápido do jogo vai fazer com que a galera murja aqui, principalmente os Cosmos Estrela, tendo a oportunidade de, com pouco menos de speed, aumentar o dano e a cura, igual é o beija-flor. Aumentar muito a cura dele com o livro da cura e abdicando bastante aí, um pouquinho, né? Da abdicando de speed, né? É bastante speed que vai perder. Então vai ter essas alterações na build de Cosmos do Odysseus, beleza? Aumentando mais cura, aumentando mais dano, deixando ele mais tanker, né? Se você quiser um outro Cosmo, por exemplo, o Frutos aqui, que é um Cosmo muito bom para tanker, por exemplo. Então você pode aumentar a sobrevivência dele. Em troca de speed, que talvez você não queira que ele joga primeiro, talvez você queira que ele joga depois da Artemis, então você tirando um pouquinho de speed dele de uma lua nova para trocar para um beija-flor, que vai ficar aí próximo da Artemis. Isso aí vai ser da hora. Ou ele pode simplesmente realmente ser o personagem mais rápido do jogo e fazendo aquela estratégia insuportável do desacelerador, usando aí Despertado, né? Ativa lá a Ressurreição, que a galera gosta de ativar primeiro, por exemplo, caso você tenha, óbvio, né? Ou você vai ativar um outro segredo. E depois dá um ataque básico, desacelerando todos os inimigos. Também com a build da Artemis, a Artemis que vai ser a segunda personagem mais rápida do game aí. A galera está diminuindo, né? Muitos jogadores, a speed da Artemis, para deixar a Sasha na frente, ou deixar a Artemis um pouquinho mais tank. Então, você vai focar naquela estratégia da Artemis, jogar primeiro, dá para você sincronizar o Odisseus, retirando um pouquinho de speed dele, para a Artemis jogar primeiro, e simplesmente dar dois ataques básicos com o Odisseus, e assim fazendo com que desacelere bastante o inimigo. Também, essa build do Odisseus, desacelerando os inimigos, pode fortalecer, por exemplo, a build do Shura com a Iolos, que eu já vi build de Artemis, né? Com Shura e Iolos, por exemplo. Então, vai receber o buff da Artemis com ataque básico, e vai receber também o buff do Shura, com ataque básico do... como eu falo? Do Shura. Pode ter um Looney aí na build. Então, olha só como que vai trazer até mesmo novas estratégias. Talvez aí, trazendo o Iolos para o Meta também, com aquela build que ganha uma luta antes do inimigo jogar. Então, eu estou com bastante hype e medo ao mesmo tempo, né? Porque eu, pelo menos, não tenho dupla speed em todos os meus personagens, principalmente SS. Quando eu tenho dupla speed, a maioria é S também. Isso aí vai ficar tenso quando lançar aquele tanto de Odisseus com o Desacelerador incomodando bastante você jogando depois dos inimigos. Isso aí pode mudar também, talvez, um pouquinho o Meta, né? Trazendo personagens mais defensivos, como já é, mas reforçando ainda mais, como é o Shun-M, como é a Fuxa hoje em dia, como é o Kayn, counter de time speed. Eu acredito que o Odisseus vai trazer novos times speed com a estratégia do Desacelerador aí no Meta. Então, cara... Eu estou... O mangá do Odisseus realmente me surpreendeu com esse tanto de speed que ele vai receber, né? Ele vai simplesmente se tornar o personagem mais rápido aí do game. E comenta aí, o que vocês acharam dessa mudança que teremos aí dos top speed do Meta? Vocês realmente gostariam que o Odisseus fosse aí o top speed do game ou tá ótimo? Como está? Eu, particularmente, falando, eu acho legal pois oferece mais estratégias, pois não fica com aquela coisa do Ah, sempre o Death Tarot. Embora quebra a estratégia do Death Tarot que não é um personagem tão meta assim. Artemis e Sasha já são personagens meta. O Odisseus é meta de qualquer forma. Eu não sei, né? Vamos ver. Eu acho legal que vai ter mudanças, mas eu não sei se essa mudança vai ficar chata. É tipo isso que eu tenho um certo receio, né? Principalmente pra galera que é mais flop no speed igual é o meu caso. Mas eu gosto da mudança e é isso, né? Vamos ver como que vai chegar esse mangá aí no servidor global. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam. Se vocês têm mais alguma informação adicional pra passar, né? Que eu não passei aqui vendo todas essas mudanças dos atributos do Odisseus. O que pode interferir no game também. Isso aí foi o que eu pensei numa breve análise pra trazer aqui pra vocês. Vocês podem complementar com as suas análises aí nos comentários. Vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho